E olha só, centenas de brincantes, músicos, dançarinos e milhares de espectadores se reuniram para o último arrastão do Arraial do Pavolagem. O cortejo trouxe alegria e um colorido encantador para as ruas do centro de Belém. A reportagem é de Matheus Miranda. O Arraial acabou em 2024. E qual vai ser a maior saudade das pessoas? Pessoas. Eu acho que o Arraial é feito de pessoas e de pessoas que fazem com que energize a gente. Esse calor humano, dessa união de pessoas, valorizando a cultura paraense. Se por um lado o Pavolagem é parte da vida de alguns, por outro há pessoas que tiveram contato com ele pela primeira vez. As primas Naísa e Ingrid adoraram a experiência. A gente veio como turista de Castanhal e estou gostando demais. Gostei, vou voltar mais vezes. Mais de 35 mil pessoas tiveram presente no último dia do arrastão do Arraial do Pavolagem. Com muita alegria, música e cultura. O Arraial do Pavolagem é um grupo que nasceu no Pará em 1987, inspirado na música tradicional da região amazônica, como a sonoridade urbana, moderna, cabocla e ribeirinha. O caminho do último dia foi feito como sempre, com a saída em frente ao Teatro da Paz, com passagem pela Presidente Vargas, municipalidade e encerramento na Praça Valdemar Henrique. Lá, a banda Arraial do Pavolagem se apresentou com convidados especiais para os músicos e cofundadores do Arraial, Ronaldo Silva e Júnior Soares. A edição deste ano trouxe novos elementos à festa e foi muito bem aceita pelo público. Quando a gente chega depois de 37 anos, nesse cortejo derradeiro, a gente olha e vê o quanto que o trabalho coletivo e feito muito às mãos, é olhar e agradecer a Deus que a gente conseguiu nesse último domingo, é o cortejo mais aprimorado que a gente conseguiu. A gente cumpre uma missão também de valorizar o que é nosso para as pessoas amem e aprendam a gostar melhor desse lugar. E também representou um momento de celebração para os artistas regionais. Nazaré Pereira e Emanuel Cordeiro estiveram no palco para cantar mais uma vez a história com Arraial. Mais um, graças a Deus, né, mano? Foi por um acaso assim, Deus está em Belém nesse período, vou passar só 19 dias. É a coisa mais linda do mundo e tem muita força isso, porque é uma expressão legítima da cultura de um povo. Falando em história, o jornalista Felipe Cortez também deu um pitaco sobre o documentário de Ronaldo Silva. A escrita do Ronaldo é como se fosse uma escrita percussiva. Ela fala desse universal que está dentro da floresta e das paisagens da floresta. Também houve espaço para o empoderamento por meio de parceria com a Equatorial Pará. O projeto, pelo futuro delas, ajudou mais de 100 mulheres empreendedoras. Aí tem autoestima, aí tem amor, tem energia, tudo isso que a gente precisa para poder seguir. O encerramento também foi especial por conta da transmissão da cultura rede de comunicação, que levou o Arraial para quem não pôde estar na rua. Ele traz aquilo que é mais efervescente do cotidiano nosso. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui. É muito importante para esse momento. Atravesei para salvar a terra na canoa... Tchau! 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 Tchau!